Um artesão produz embalagens para presentes com o formato de um cilindro circular reto de três tamanhos diferentes, pequena, média e grande. A pequena possui raio da base igual à metade do raio da base da embalagem média e à mesma altura desta. A embalagem grande tem o mesmo raio da base que a embalagem média e a altura igual ao dobro da altura desta. Se Vp, Vm e Vg representam os volumes das embalagens pequena, média e grande, respectivamente, podemos afirmar que... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Primeiro, vamos relembrar o seguinte. O volume de um cilindro é igual a π vezes o quadrado da medida do raio da base vezes a altura. Já que a gente conhece muito bem essa relação, vamos aplicar agora para resolver a questão. A questão fala em cilindro circular reto. A gente tem três tipos de embalagem, pequena, média e grande. O que nós sabemos sobre essas embalagens? Foi dito aqui que a pequena possui raio da base igual à metade do raio da base da embalagem média. Então, se a embalagem média tiver um raio da base correspondente a 2R, a pequena vai ter um raio da base correspondente a só R, porque a pequena possui raio da base igual à metade do raio da base da embalagem média. Então, eu estou representando o raio da base da embalagem média por 2R e o da pequena apenas por R, porque o da pequena é metade do da média. Beleza? Foi dito também que a pequena tem a mesma altura desta, a mesma altura que a média. Então, se a embalagem média tiver uma altura H, a pequena também vai ter uma altura H. Ok. Beleza. O que mais nós sabemos? A embalagem grande tem o mesmo raio da base que a embalagem média. Então, a média tem um raio da base de medida 2R, a grande também vai ter um raio da base de medida 2R. Além disso, ela tem a altura igual ao dobro da altura desta. Se a gente representou a altura da média por H, a da grande vai ser 2H, o dobro desse valor aqui. Beleza? Então, pronto. Agora, a gente pode calcular o volume da pequena, o volume da média e o volume da grande e comparar, porque é isso que os itens apresentam. Eles apresentam comparações. Então, vamos lá. π vezes o quadrado da medida do raio da base da pequena. Então, vai ser só R². A altura da pequena, só H. Eu posso omitir esses pontinhos de multiplicação e simplesmente escrever πR²H. Ótimo. E para a média? A gente tem a mesma forma. π vezes o quadrado da medida do raio da base, só que o raio da base agora é 2R. Então, ficamos aqui com 2R² vezes a altura, só que a altura é simplesmente H aqui. Ótimo. 2² é 4, eu posso escrever aqui na frente. Vou escrever o π bem aqui. R² aqui está e o H aqui está. Beleza? Agora, vamos para o volume da grande. Mesma fórmula. π vezes o quadrado da medida do raio da base, nesse caso, o quadrado de 2R. Ótimo. Aqui está. vezes ainda a altura. A altura está sendo representada por 2H. Beleza? Agora, acompanhe comigo. 2² é 4, e 4 vezes esse 2 aqui é 8. Pronto. Esse π está aqui. Esse R vai ficar ao quadrado, bem aqui. E esse H está bem aqui. Beleza? O que nós podemos dizer, então? Bom, vamos lá. Vamos comparar, né? Aqui, a maioria dos itens compara VP com VM. Então, comparando VP com VM. Veja só. VP, que é o volume da pequena, é πR²H. VM é 4πR²H. Então, o volume da pequena é 1 quarto do volume da média. É o volume da média dividido por 4. E comparando VG com VM agora. O volume da grande com o volume da média. Veja que o volume da grande é 8πR²H. E o volume da média é só 4πR²H. Então, o volume da grande é o dobro do volume da média. Ok? Então, o item que diz isso é o item C de casa. O volume da pequena é 1 quarto do volume da média. E o volume da grande é o dobro do volume da média. Tranquilo? Eu espero que você tenha conseguido entender. Qualquer dúvida, você pode deixar um comentário. Eu vou tentar ajudar. Para aulas particulares de matemática em Fortaleza, de preparação para a Unifor, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho